Lago dos Gatos, 4 de maio de 2022. O Lagoa Clima hoje veio até a rua São Sebastião. Quarta-feira, 6 horas da manhã. Temperatura no momento, 24 graus. Nas últimas 24 horas, choveu 12 milímetros. O céu continua com bastante nuvem, onde ainda há possibilidade de chuva no decorrer do período. Estamos aqui na rua São Sebastião, em Lagoa dos Gatos, Pernambuco, passando as informações climatológicas. Tenham todos e todas um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.